E aí, galera, estamos de volta aqui com mais um oponente para tentar desafiar o ATIM. Vamos ver se o Bruno... Fala, Brunão, seja bem-vindo novamente. Estamos aí de volta. E agora você está com a responsabilidade, cara. O Cauê não conseguiu ganhar do ATIM. Agora sobrou você, meu amigo, para representar o time dos Youtubers. Mostrar que o Youtuber ganha, tá? Qual é o seu plano de jogo, Brunão? Meu plano é ganhar as duas primeiras para poder ficar tranquilo com a terceira. Boa, cara. Então já escolheu o teu deck para mostrar agora. Ah, cara, eu não vou aguentar muito não. Vou falar a real. Eu vou com o Spark, que você falou, deu a dica. Clona, né? Clone e espelho. Acho que é a ideia para poder fazer três Spark na tela. Então, com certeza, eu vou ganhar. A gente vai ver uma partidaça aqui, né? Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser bacana. Eu, o Bruno, acho bem legal também. Não esquece daquilo que a gente falou lá atrás. Show de bola. E qual é o seu plano, ATIM, para essa batalha? Você tem alguma surpresa especial? Conta para mim. Nossa, eu estou com umas surpresas bem daora para você. Ele já me mostrou, Bruno. Ele falou que é deck full Goblin. Ele vai tapeter. Só construção, só construção. Ô, Bruno, ele já me deu uma mostrada nos decks? Cara... Você falou que suas cartas preferidas são Bárbaras de Elite e Bruxa Sovria, né? Não. Não. Calma lá. Cuidado. Cuidado, porque o feitiço pode estar me dando conta inteira. Meu Deus. Que beleza, hein? Que beleza. Vamos aí, né? Vamos brincar. Vamos fazer uma graça, gente. Vamos fazer uma zoeira aí. Vai ter a batalha já dos dois aí. Bruno Clash e ATIM. Vai ser legal. E comenta aí embaixo, galera, nos comentários, quem que vocês acham que vai estar levando a vitória para casa. ATIM. 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 ATIM tá aqui também. O irmão do ATIM tá aqui também. Exatamente. O irmão do ATIM não tá torcendo pro Bruno. Pode puxar a batalha, galera. Pode começar, manda desafio, manda no clã e bora, galera. Chegou a hora. Foi? Foi, cara. Ah, eu não queria não, mas vamos aí, vamos aí. Caiu o net. Caiu o net, caiu o net. Não tem desculpa, cara. Vamos lá, galera. E começa a partida, a gente não sabe ainda. O joinha ali. O deck dos adversários, o Bruno já começou com o seu coletor de elixir. E olha o como na esquerda, Bruno. Já foi a ariete e bolem de gelo. Será que já vai tomar uma porrada na torre? Já tomou, bárbaro, já porrou. Já tomou uma porrada. Já tá... Olha o que que é isso, meu Deus. Uma porra, velho. Dá uma olhada nisso. Já caiu a primeira torre. O Atiku conseguiu levar a partida. Não durou nem 10 segundos. A coroa mais rápida da história. A torre caiu mais rápida da história. Vamos lá. Agora, o Bruno Sombri na defesa vai segurar bem ali. Vai segurar aqueles goblins e aqueles servos e vai sair no contra-ataque ainda. E esse é um problema, né, Bruno? Quando o jogador começa com o coletor, o adversário pode aproveitar a situação e rolar um combo. Mas olha só, vem um golem pesado ali agora. Aonde? Que eu tô cego. Ah, na esquerda. É que eu não tô enxergando direita. Camuflou na arena, né? Camuflou na arena o golem, mas tá descendo. Tá na vantagem lá o Bruno Clash, né? Porque tem um coletor também. Se o Bruno tiver um veneno, cara, a coisa vai ficar feia pro Atik. Ele não tem veneno, Bruno? Com um golem de gelo ali na frente. E agora, olha isso, velho. Back, back, back. Relâmpago e vai bater ali naquela torre. E o Bruno vai acabar dando muito dano. Cadê a torcida do Bruno? E o Bruno conseguiu levar a torre do Atik. Partida muito disputada por enquanto, né? O Bruno surpreendendo com esse golem. A gente não esperava ter golem. Exatamente, né? Ficou na vantagem de elixir porque o Atik acelerou. E, meu Deus, acelerou de novo. Acelerou de novo, tacou a fúria. Ele tá fazendo o combo de Bárbaro de Elite. Tá indo pra cima das três coroas em cima do Bruno, cara. Vamos ver o que o Bruno vai colocar. E olha só, tá batendo já na torre um pouco. E Bárbaro de Elite dá muito dano, né, Bruno? Dá muito dano, dá muito dano. E deixou colar um pouco só, mas não por muito tempo. O problema é que no contra-ateca agora tá vindo aquela bruxa sombria pelo lado esquerdo. Vamos ver se ele vai colocar um golem no meio ou se ele vai deixar rolar ali. Será que o Bruno Clash vai arriscar uma terceira coroa em cima do campeão? Por enquanto não. Ele preferiu ser mais conservador ali. Então agora no dobro de elixir. Vamos ver que agora a partida vai ficar séria. O Bruno Clash não tem nenhum golem. Golem na direita. Meio arriscado, na verdade. E agora olha o tanto de tropa que tá indo do lado esquerdo. Eu quero ver como que o Bruno vai defender isso, cara. Vai ser realmente muito complicado. Ele jogou a cura nos Bárbaros de Elite. E a coisa tá ficando feia. Ah, essa cura daí complica, né? E o Bruno acabou tomando. Essa cura me complicou, hein? Essa cura no final. O Artinho tá guardando essa cura aí, tá secreto. Ele tá dando risada aqui. Eu fui respeitando, fui pelo outro lado pra não tentar três coroas. Eu fui lá pro outro lado, né? Pra respeitar e tal. Não deu muito certo. Mas foi bem, Bruno. Mas foi bom, foi bom. O início, o início ele levou sua torre porque você botou coletor. Mas depois... Minha primeira mão tava muito ruim. Tava só feitiços e eu tinha o coletor. Eu coloquei o coletor. Meu Deus. Já foi melhor que o Cauê. O Cauê tá chorando ali, cara. A gente entrega ali as toalhas pro Cauê ali na produção. Aí, ó, Bruno. Então, por enquanto, o Cauê em terceiro lugar, o Bruno Cech segundo. E o Artinho, por enquanto, em primeiro, cara. Tá indo bem. Então, agora a gente vai pra segunda partida da melhor de três, velho. Vamos ver o Bruno Cech agora tá preparando um deck super secreto pra segurar agora esse combo de bárbaros de Elite. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Mas o Artinho vai com o deck mais secreto ainda. Agora eu quero só ver o que vai aparecer, velho. Vamos ver o deck, cara. Ele vai colocar aquele famoso deck das veleiras. Vamos ver. O deck do momento. Pode chamar a partida aí, cara. Pode chamar a partida. E pra quem que tá torcida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, parceiro. Pode puxar. Convido os amigos de vocês, galera. Chama todo mundo pra live pra ver o Bruno Cech dando uma sua no Artinho. Vai, galera. Neto, a gente pega aí, pelo amor de Deus. Agora é virada, galera. É melhor de três, dá pra ganhar duas ainda. Começa a brincadeira, cara. A Team versus Bruno Cech disputando um prêmio gigantesco que vai ser o meu parabéns, né? De nada. Vai ganhar um de nada. Ele apostou comigo os 15 mil dólares dele. É, exatamente. Que ele já registrado. O Artinho largou essa. O Artinho largou essa. Se o Bruno Cech levar a vitória pra casa, ele ganha os 15 mil dólares que o Artinho ganhou no primeiro. É verdade. Ele falou e tá falado, né? Tá falado, tá registrado, né? Olha só, o Bruno Cech aproveitou que o Artinho jogou a bola de fogo pra separar ali três mosqueteiras. E olha o morteiro. O morteiro, será? Pela primeira vez aqui a gente tá vendo o morteiro em campo de batalha. O deck, cara, me dá muita raiva. Dá muita raiva. É um fim da banha esse Artinho mesmo. E olha só, do outro lado ali o Arith, será que vai bater? Não bateu, separou a arqueira. Muito bem segurado, cara. Segurou muito bem o morteiro ali, distraindo muitas tropas. E dá uma olhada. Triste, triste. O deck do Artinho é um deck muito rápido. Então ele consegue segurar o deck com bastante facilidade. Jogou aí o segundo coletor na arena. É, Bruno, nesse momento tá complicado. E vamos ver o que é que o Artinho tá esperando, velho. Caramba, que deck é esse, cara? Mano, o deck dele é muito arriscado. O Tim caiu aqui, o Tim caiu. Caiu nada. Caiu nada, mentiroso. Caiu o Morteiro na arena e já tá... Saiu o Morteiro ali, mano, tô com medo ali. Com certeza. Olha só, o Morteiro vai bater uma vez, ele colocou o Cavaleiro pra distrair, então o Morteiro bate mais uma vez na torre. Parou o Morteiro, Bruno. Parou, parou. Parou o Morteiro. A sorte do Bruno é que o Artinho não tá usando uma variação com flecha, né? Que é o normal do deck. É, eu falei que eu vou dar uma flecha nesse deck aí. Olha só, mais um golem, Bruno. Clash, pan de golem aí, certamente, né? E dá uma olhada, o Artinho com dois coletores já no campo de batalha. Olha só, colocou pra evitar o relâmpago ali, né? Pra evitar o relâmpago ali, né? Não, mas pra acertar a torre. Dessa maneira ele consegue também acertar a torre. O problema foi esse servos e lava o Bruno Clash. E vem muita coisa do lado direito aqui agora, Flex. Olha esse cômodo do Bruno. Vai ser muito... Olha a cura, cara! O feitiço virou contra o feiticeiro. Deu, pegou a dica e vai acabar conseguindo dar muito dano na torre, velho. Eu acho que vai levar ali, ó. Três coletores, mano. Que absurdo. Três coletores no campo de batalha. O que o Artinho tá planejando? Eu não faço a menor ideia. O que você tá planejando? Mas o Bruno tá jogando direitinho. O golem contra o morteiro é muito difícil, Flex. Então vamos ver aí se o golem consegue distrair aquele morteiro enquanto ele vai empurrando o combo dele com essa cura que ele já revelou aí pra cima daquela torre. Pesadíssimo do Bruno Clash, né? E a sorte é que ele possui a cura. Então com certeza é uma arma secreta que ele pode estar aproveitando. E olha só, vai vir a ariete e cura. Eita, esse ariete vai bater na torre ou eu vou pegar? Vamos ver. Olha lá, com a cura eu acho que ele chega. Cara, essa cura, mano. Nossa senhora. Chegou perto. Quase destruiu a torre. E o Bruno Clash tá bem na vantagem aqui, Flex. A gente tá vendo um youtuber agora destruindo o vencedor aqui. Bruno, o Brasil tá contigo nesse momento, cara. A torcida é toda tua. Tadinho da Tim. Tim, eu também tô torcendo pra ti, tá? Calma, Tim, calma. Segura aí, Tim, segura aí. Na verdade é só zoeira mesmo, né, galera? A gente sabe que a gente tá só brincando. E dá uma olhada no combo. Mas olha só o tanto que... Dois morteiros! Dois morteiros! Ô Bruno, ô Bruno, o que foi que aconteceu? Ah, não! Ah, não! Ah, 64 de danos. A gente falou pra você deixar, pô. Ô Bruno, o que foi que aconteceu? É que eu nem entendi. No final ele tinha tanto coletor, tanto elixir, ele botou os dois morteiros e juntou um monte de tropa na frente ali e foi todo mundo, velho. Foi sensacional. Bateu nervoso. Boa, boa, boa. Jogasse, mano. Pelo menos aí conseguiu levar uma torre, né? Quase levou a segunda. E quase levou a segunda. Não, só derruba ali a última, já que o zapzinho não dava ponta, né? E era a única coisa que eu tinha pra tacar ali, mano. Não tinha. Mas olha só. Eu tinha que ter defendido tudo, mas... Eu acho que nessa partida que o Atinho usou esse deck de Morteiro, a situação quase complicou pra ele, porque tinha um Ariat com Kuri Golem, então ele teve que ficar esperto no começo. Ele começou meio na zoeira, depois a gente tá ficando perda. Aí tinha que jogar o Morteiro, atacar o Deco e Sivo. É, aí a situação... Foi uma partida bem legal, velho. Parabéns aí pros dois jogadores. Bem, bem divertido mesmo, velho. Alguma opinião aí sobre os Dex Flakes? Cara, jogada... Esse segundo deck da Atinho, não vou nem falar nada. Colocou pra Azulado. É, eu já tinha mostrado um replay com o deck. É um deck que ele consegue fazer uma brincadeira e jogar vários coletores. E o deck cicla muito rápido, né? Então... Mas a tua cura, cara, surpreendeu. Eu não esperava que você ia colocar cura. Eu tava esperando a cura nas mosqueteiras, mas eu não... Eu fiquei com receio por conta da bola de fogo. Falei, meu, vou perder ela e vou jogar cura. Vai na grana. Na hora que eu vi que ela tava indo com o goleiro... Vai jogar cura no nada. Exatamente. Aí é complicado. E é realmente o maior perigo da cura, né? Você perder ela... Aí você gasta muito elixir. Se a tropa morre, você coloca a cura. Aí dá ruim. Mas foi muito bom. Representou, cara. Valeu. Mas não dá pra reclamar, né? Porque o gol encontrou o top 1, o cara que venceu o Mundial. O cara é o top, né? Só de ter o Vaso matou já tá valendo. Não, fechou, fechou. E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependidas. Eu tô tirando onda, e que vida me...